E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciências. Estamos na nossa vigésima aula, continuando ainda com o módulo 3, o capítulo 6, Serem vivos, microscópicos e vírus. E hoje a gente vai mergulhar num reino dos fungos. Vamos estudar o tipo de reprodução, quais os benefícios que eles trazem para nós, seres humanos, e a forma com que eles são produzidos, como é que crescem fungos, como é que eles se reproduzem. Inicia-se na página 265. Mas antes disso, gente, antes de entrarmos com detalhes sobre esse assunto, vamos para a agenda. Essa será a agenda de vocês. Reino dos fungos, página 265. E vocês irão fazer as atividades da página 274. Tranquilo? Pessoal, tarefinha que eu passei para vocês no caderno, na semana passada, sobre o reino dos protectistas. Então vamos fazer a correção das atividades. A primeira questão, pessoal, está pedindo para você citar as características dos seres do reino protista. Professor, mas a gente estudou os reinos prototistas. Gente, é a mesma coisa. Prototistas ou protistas são a mesma coisa. Está certo? Pois bem, a resposta que eu queria que vocês colocassem era o seguinte. Antes de eu falar qual é a resposta, eu quero que vocês entendam o seguinte. Que foi falado que os protectistas têm uma vasta área, pessoal, de seres vivos. Então tem seres vivos de todos os tipos. Então, para citar as características dele, eu peguei aqui as mais fundamentais, as características gerais. Então, é formado por seres vivos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares. Então, a maioria dos representantes desse reino, eles vivem em ambientes aquáticos, terrestres úmidos ou no interior de corpo de outros seres vivos. Então, essas são as características gerais dos reinos protistas, do reino protectista. Segunda questão, de exemplos de algas protistas. Pessoal, eu peguei só exemplos que estavam no livro. Então, são as cianosbactérias, que são um tipo de algas protistas. Temos algas verdes, temos algas vermelhas e também temos algas parda, que a alga parda pode ter variados tamanhos. Certo? Terceira questão, quais são os protistas heterótrofos, né? O que quer dizer protistas heterótrofos, pessoal? Os protistas heterótrofos são os protozoários. Por que eles são isso? Porque eles precisam buscar seu alimento no ambiente. Tá, gente? Então, os heterótrofos são os protozoários. Eles têm esse nome porque eles precisam buscar o seu alimento no ambiente. Gente, quarta questão, tá, gente? Diferenciei cílios de flagelos. Pessoal, as diferenças são mínimas, tá? Tem pouca diferença. Eles servem para a mesma coisa, que é para a locomoção. Então, vamos lá. Os cílios, pessoal, eles possuem estruturas e composição semelhante às de flagelos. Porém, gente, os cílios, eles apresentam tamanho menor. E, em geralmente, existem em maior quantidade, tá? Então, essas são as diferenças entre cílios de flagelos. Quinta questão, como se locomovem os protozoários? Pessoal, os protozoários, eles apresentam diferentes... diferentes formas de locomoção, tá? Vai variar de acordo com a sua etapa do ciclo de vida, tá certo, gente? Então, não tem uma coisa exata para a locomoção do protozoário. Eles apresentam diferentes formas de locomoção, né? De acordo com a etapa do seu ciclo de vida. Sexta e última questão. Onde vivem as algas protistas? Pessoal, as algas, elas são organismos que vivem em ambientes aquáticos ou úmidos, tá? E foi isso, gente, a nossa correção. Na próxima aula, a gente vai conversar sobre vírus, tá? Vamos lá para o livro, né, de vocês. Vamos lá para o livro de vocês. Bom, gente, ó, Reino dos Fundos, tá? Como é que a gente vai introduzir essa aula? Primeiro, eu vou ensinar vocês a fazer um pão. Isso mesmo, gente, não é aula de culinária, é ciência. Mas eu vou ensinar vocês a fazer um pão. Mas antes disso, vamos observar os ingredientes que geralmente são utilizados nesse preparo, né, desses pães. Bom, você vai precisar de sal, óleo vegetal, água, em alguns casos, manteiga, é necessário ou não, farinha de trigo e o fermento biológico, tá certo? Mas antes de entrar em detalhe, eu faço uma perguntinha, ó. O que faz a massa do pão aumentar seu volume, ou seja, crescer? O que é que faz, gente? É a fermentação, né, gente? É a fermentação realizada pelos fungos Saccharomyces cereviase, né? Saccharomyces cereviase, tá? Então, ele é que é responsável pelo crescimento. Mas antes de a gente entender isso aqui, essa questão, vamos lá para o pão, né? Então, para fazer o pão, é preciso misturar os ingredientes que foi citado, né? Então, você vai misturar ele até formar uma massa homogênea. Então, coloca a mão mesmo na farinha e pode misturar tudo junto, pessoal. Com a manteiga, com o óleo, com a água, com sal, né? E quiser também pode colocar o fermento biológico. Se for fazer um pão caseiro, você faz o seu próprio fermento. Como é que eu vou fazer o meu fermento? Bem simples, gente. Farinha e água. Farinha e água. Deixa ela descansando um dia. E aí, você já tem o seu fermento biológico. Tá certo? Ou então, você pode comprar aquele fermento industrializado. Sem problema nenhum. Mas, fica mais gostoso quando é pão caseiro. Artesanal. Pois bem, gente. Em seguida, essa massa, ela deve permanecer um certo tempo em repouso para crescer. Então, quando você mistura tudo, você deixa ela em repouso. Deixa ela descansando mais ou menos umas 10, 12 horas. Alguns colocam na geladeira, outros colocam em temperatura ambiente. Vai depender do seu gosto. Então, para saber se a massa cresceu o suficiente para ser levada ao forno e assada, a gente pega um pedaço da massa e coloca em um copo d'água. Como mostra aqui nessa figura aqui. Se a massa afundar, ela não está boa. Ela não cresceu o suficiente. Se a massa boiar, aí sim ela está pronta para ir para o forno. Tá? Aí, eu pergunto para vocês. O que aconteceu com a massa de pão na fotografia B? Ela boiou, né? Agora, por que isso ocorreu, gente? É bem simples, pessoal. A massa ficou menos densa do que a água. Por isso que ela flutuou. Por que isso ocorreu? Porque a liberação de gás carbônico no interior dela, que é proveniente da fermentação alcoólica dos fungos. Então, foi isso que fez ela boiar. Essa liberação de gás carbônico. Então, pessoal, o que aconteceu realmente? O crescimento da massa é importante para que o pão fique leve e macio. Então, o responsável por isso nada mais é do que o fungo microscópico. Que ele é conhecido como levedura. Que ele está presente no fermento biológico. Então, o que acontece, gente? O metabolismo das leveduras, eles produzem gás carbônico. E é justamente esse gás que fica preso no interior da massa. Aí, formando bolhos que fazem com que a massa cresça. E se torne macia e menos densa. Por isso que permite que ela flutue na água, tá, gente? Então, é justamente esse gás carbônico que fica preso dentro da massa. Que faz com que ele flutue. Tá certo? Assim, gente, ó. É interessante observar o seguinte, ó. Que as leveduras que utilizam o açúcar da massa para produzir o gás carbônico... Só um minutinho, pessoal. Pronto. Vamos lá. Então, gente, ó. Esse gás, ele fica preso no interior da massa. Formando bolhas que fazem crescer. Então, o que acontece? A levedura, quando ela utiliza o açúcar da massa para produzir o gás carbônico e álcool etílico... Esse processo, a gente chama de processo de fermentação alcoólica. Ah, professor, mas por que é que o pão, ele não é alcoólico? É o seguinte, pessoal. O álcool, ele evapora durante a permanência do pão dentro do forno. E em razão da temperatura elevada, também causa a morte, né, das leveduras. Então, é por esse motivo que a massa do pão, ele deve crescer antes de ir para o forno, tá? Porque essas leveduras, elas não resistem a altas temperaturas. Ok, gente, tranquilo? Vamos para frente. Pessoal, os fungos, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. As suas células, elas são revestidas externamente por uma parede celular de quitina, que é uma proteína rígida e resistente. E no caso dos fungos pluricelulares, gente, as células, elas se unem e formam um silamento, né? Como se fossem as raízes. E esses silamentos, a gente chama isso de ifas. Ou ifas, né? Mas é ifas. Tá, gente? Então, o conjunto de ifas que se formam, que formam um indivíduo, ele recebe o nome de micélio, tá, gente? Então, um galhozinho, né? Um galhozinho a gente chama de ifas. E o conjunto desses galhos a gente chama de micélio. E isso forma-se o fungo, tá? Os fungos pluricelulares. Gente, fungos decompositores e mutualísticos. O que são isso, pessoal? Os fungos, assim como as bactérias, eles desempenham um importante papel ecológico. Eles são responsáveis pela decomposição da matéria e também pela reposição de nutrientes nos ambientes. E é graças à ação desses decompositores que substâncias complexas que formam o corpo de seres vivos, eles podem ser quebrados, né? Com moléculas simples e devolvidas ao ambiente. Quando eles morrem, ou libera parte do corpo como folhas e fruto. Exemplificando, né? Esses fungos, eles são importantes na decomposição. Porque eles liberam, né? Parte do corpo. Em folhas, né? Em frutos. E eles auxiliam na reciclagem do ambiente. Tá, gente? Então, além da importância como decompositor, e os fungos, eles podem estabelecer relações mutualísticas com outros seres vivos. Especialmente com plantas e algumas algas. O que é importância? O que é relações mutualísticas? É quando os dois se beneficiam. Tá, gente? Por exemplo, muitas plantas, elas apresentam fungos associados às suas raízes. E formando uma estrutura chamada micorriza. Então, esses fungos, eles ajudam na absorção da água e dos nutrientes. Pelas raízes. Além do... Além... Além de protegê-la de certos parasitas. E em troca disso, o que é que os fungos recebem? Os fungos, eles recebem da planta, né? Matéria orgânica. Ou seja, glicose. E também nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento do fungo. Tá certo, gente? E certos fungos, eles podem se associar a algas verdes. Ou a cianos bactérias. E formar uma estrutura que a gente chama de líquen. E nessa associação, pessoal, o fungo, ele fornece a alga ou a cianobactéria nutrientes e minerais. E em troca, o que é que o fungo recebe? Em troca, ele recebe dos organismos fotossintetizantes matéria orgânica, que é a glicose. E também outros componentes, né? que são necessários para o seu próprio desenvolvimento. Ok, gente? E agora vamos entender a reprodução dos fungos, né? A presença de fungos nos mais diversos ambientes, ele deve ser em parte a sua capacidade de inspeção. Em geral, pessoal, a principal estrutura reprodutiva dos fungos são as coisas chamadas esporo. E eles são produzidos em grande quantidade por células específicas. Então, os esporos, eles podem ser facilmente, né? Transportados pelo ar. E depositam-se sobre superfícies e objetos. Alcançando assim diversos ambientes, tá, gente? Então, ao entrar em condições adequadas de temperatura, umidade e nutrientes, os esporos, eles germinam. E aí vai dar origem a uma nova ifa, que a gente viu ali atrás, que é como se fosse uma raizinha, né? Do fungo. E aí, pessoal, essa ifa, ela formará um novo indivíduo, tá? Mas aí, pessoal, os fungos, eles podem se reproduzir tanto assexuadamente como sexuadamente. Tá? Então, aí tem uma reprodução tanto assexuada como sexuada. As leveduras, por exemplo, eles são fungos unicelulares. Eles apresentam duas formas de reprodução assexuada. na forma mais comum é com uma acentuação aqui ao lado. O que acontece? Surge um bruto que se desprende da célula que lhe deu origem. Nesse caso, pessoal, as células formadas são de tamanhos diferentes das que lhe deram origem, tá? E na outra forma de reprodução uma célula ela se divide originando outras duas de mesmo tamanho. Ok, gente? Então, essas são as duas formas assexuadas que os fungos leveduras eles se reproduzem. E aqui, pessoal, a gente ocorre a reprodução sexuada dos fungos pluricelulares. A levedura é um fungo unicelular. só tem uma célula. Aqui a gente vai ver fungos com mais de uma célula, né? Fungos pluricelulares. Então, primeiro, pessoal, o que acontece? Na estrutura produtora de poros, né? Então, a célula específica das hipas ela desenvolve-se estruturas produtoras de poros. Estruturas produtoras de poros. De esporo, desculpa. Sem precisar unir-se a outro indivíduo, tá certo? Então, os esporos produzidos, eles são liberados no ambiente. E depois, gente, o que acontece? Ao encontrar um local adequado, os esporos, eles formam ínfas e um novo micélio. Um novo micélio. Ok? Agora a gente vai ver a forma sexuada, né? Nos fungos pluricelulares. Então, a ínfa, gente, ela, a ínfa de indivíduo diferente, aqui um indivíduo, aqui outro, ele se encontra e se funde, ó, aqui, ó, né? Então, a união, cadê? Aqui, a união das ifas gera uma estrutura formada de esporos, né? Que, em alguns casos, eles desenvolvem-se no que chamamos de cogumelo. Em outros casos, como no bolô do pão, tais estruturas são muito pequenas, quase que microscópicas, né? Então, os esporos produzidos, eles são liberados no ambiente. E, ao encontrar um local adequado, os esporos, eles formam ínfa e um novo micélio. E aí, recomeça o ciclo. Tá certo, gente? Bom, pessoal, tem uma historinha aqui, ó, sobre os benefícios que o fungo trouxe para a humanidade, né? O século XX, ele foi muito revolucionário com a descoberta dos antibióticos. Aí, o que é que os fungos têm a ver com os antibióticos? Então, vamos aqui, os fungos e a descoberta dos antibióticos. Então, os antibióticos, pessoal, o que é que eles são? Eles são substâncias que inibem o desenvolvimento de bactérias. e a sua descoberta, ela ocorreu por volta de 1928 por um médico escocês que o nome era o Alexandre Fernick, né? Que ele viveu de 1881 a 1955. E ele cultivava bactérias em placas, né? Foi tipo que um acidente. Então, na época, o que que aconteceu? Ele notou que uma de suas placas ela estava contaminada por fungos e que ao redor da região contaminada não crescia nenhuma bactéria. Então, o Flamme ele estudou o fungo que havia contaminado, né? A sua cultura de bactérias e identificou como a penicilina notato. Então, ele também isolou a substância que inibia o crescimento da bactéria que era produzida pelo fungo, né? Pela penicilina notato. Então, o que que aconteceu? Essa substância ela foi o primeiro antibiótico que você descoberta e ela ficou conhecida como penicilina. Por quê? Por conta do fungo que a produziu que era penicilino. 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 Isso aí é uma palavra latina. Então, após essa descoberta a penicilina ela foi testada em vários pacientes e mostrando-se muito eficaz no combate de várias bactérias. E já na Segunda Guerra Mundial que ocorreu de 1939 a 1945 vários soldados foram tratados com a penicilina. E muitos outros antibióticos foram descobertos após a penicilina. E atualmente muitos deles são produzidos industrialmente. Então, essa é a história da penicilina. uma coisa que ajudou muito a humanidade. Talvez os seus avós os seus bisavós eles viveram muito tempo por conta da penicilina. Certo, gente? Então, pessoal essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai estudar sobre vírus. Certo? Então, bons estudos e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.